Lá, 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 Essa maravilha de cenário, é o episódio delicário, que o artigo em sanção general, escolheu para esse carnaval, e o asfalto como passarela, será que ela, o Brasil em forma catarela, passeando o tempo sem caminhar, todas as notas, conheci o laço semelhante, do Pará, a ilha de Barajó, e a velha cabana do Tibó, caminhando aí um pouco mais, preparei polímpicos poderais, Estava no Ceará, terra de Nabu, de Iacema e Tupã, fiquei na dia de alegria, quando cheguei na Bahia, Bahia vira sua luz no agar, nas lojas de magia, meu cantor blé, depois de atravessar as marcas, muito bacia... Vahoí, vahoí, vahoí e Raca, vomina o marcas, ficando holdmmm, rapida, ótima, tens doce, tremendo perché é o destino da hola e tupor contrário de savesão, Obrigado.